o salve salve galera e beleza quem tá falando é o Max, mais um vídeo para vocês e dessa vez Tropa trazer novamente GTA 4 parte 2 e guys eu tive um problema na parte 1 porque não tava acendo meu microfone porque eu tinha errado eu tinha colocado para sair no microfone do headset também aqui e eu não tinha colocado o microfone então saiu sem áudio geralmente eu uso até o webcam para ficar melhor para mim certo Tropa e novamente lembrando que tá jogando no teclado então desculpa no peixe dele já e sem a colação vamos pro game que ele tá fantástica começou as ações turdinha para quem acompanhou e troquinha RoboNico aqui Cousin, we should go out together, open a bottle of vodka and drink it all like we did in old country Apologies, cousin, I cannot drink with you now, I need to be in control Alright Nico, maybe we do something when you have some free time Tropa não gosta de tá fazendo essa transmissão pro Nico e guys se tiver tipo um problema aqui na webcam tô vendo aqui pra mim não tem nenhum problema mas se tiver meio que saído do enquadro ele vai aqui com a câmera de trás do celular então fica bem melhor imagem Ah, fuck you, you're a bunch of pussies and fags Nice I'm going back to the meeting Good I'm going to be somebody Yeah, yeah, see you later, Mel You always wear a last haul, Mickey Hey, watch where you're going Hey Hey I tried to tell you Fuck you Excuse me So, Ivan, I'll see you later, okay? Yoko, Fatty Roman's cousin What's your name again? Big Mouth Prick Very cautious, sit down Cousin... Nico That's it, Nico Not Big Mouth Prick You're a funny guy I try Yes, and this ones, I'll let you take this shit out of me Take this shit? Yes, Mickey about I don't understand Ah, people who fuck with me, get fucked with Okay, fine Calm down Whatever Some old men not paid me in months And I'm not the kind of person who is treated this way Old bastard owns a china shop in the Campton Avenue in Dukes Here you go Don't hurt him Just teach him a lesson I don't need a bat to teach a lesson Let's see Don't hurt hago O que é o Altax? O que é o Altax? Tá, né? Oxi! Não há intenção, droga Juro Não há intenção Não há intenção Não há intenção Não há intenção Apagar o cara Eu peguei no saco muito de um vídeo Eu não fiz o nome, esse é jamaicão É um maluco jamaicão A gente tem um único carro Caralho jamaicão E tirou 650 dólares Uma única A gente tá com papel Pra ela Eu acho que tem calça de cima Caralho de 5 horas Mas eu vou comprar uma calça Eu vou comprar uma calça Eu vou comprar uma calça Porra lá Na sua missão A gente vai comprar um calça E a gente vai comprar uma calça E um... Um 507 Um assalto sem arma Um assalto sem arma Não faz isso Não há intenção O que vai fazer na sua missão É claro a mulher que o cara está se navegando Ei, deixa eu entrar Você tem um investimento, Mani Ong... O grande Vlad e o seu dinheiro de proteção? Eu estou tão assustado! O que eu preciso de proteção? Você acha que essa porta vai salvar a sua casa? Há uma coisa que eu posso sair daqui! O Vlad deveria pagar para me dizer um pão como você para ir embora! Ele não ganha dinheiro! Ele está no passado! Você não vai aprender a rouba! Eu vou conseguir para outra vida. Eu vou conseguir para outra vida. Isso é seen a relação! Stop it, shit brain! I pay up now! I pay up! Here's your money! I hope you and Vlad choke on it! Sure, whatever. Obrigado. Eu quero usar no seu taxista agora. Ah, hehehe. Vou pegar o táxi. Fou bem. Não me costas de ser resolvido. Ah! I don't have time in a new way! 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 Eu noimo! Hahahaha. Olha aquela crítica aí, o cara... o cara faz.. O cara... o próprio problema do que... Você tem... Ela não são sinais. Ela não é viola todo. Oural tem um game legal. Mas aí sim! Esse game é muito rápido! Gostou! Gostou muito, né? Bem... A gente tá tão maluque dessa... Tem um barulho de viexas. Ah, a história é legal também! Não é a melhor! O que é isso? Na primeira parte, no GTA IV, no PS3. O que eles estão pagando. É isso? Posso ir agora? Claro, saia do meu cara. E aí, Kou, como você está? E aí, Kou, como você está? Isso é muito divertido. Você sabe, Roman? Eu não tive muito tempo desde que eu estive aqui. Foi muito difícil. Você deve estar com seu irmão mais tarde. Talvez isso seja o problema. Eu estou aqui com o Bruce. Nós estamos sentindo aqui, e chamando a cães, e assistindo eles olharam e olharam. F***, f***, f***. Você não deve cair, Roman. Quem sabe quando você realmente precisa de ajuda. F***, eu acho que eles nos veem. Tchau, Nico. F***, F***, no meu nome é preparo móvel... F***, vamos lá! Te vamos falar das minhas tantas casas. Pela criança compróu de carne, enquanto engraçada, E aí Eu trabalho E aí E aí E aí E aí Agora que eu quero mais Elva de Pedra E aí E aí E aí Eu Ah É É É É É Niko? Eu me blei chato ontem na noite. Me sou come, eu. O que? Oh, oi, oi, Niko? Ei. Glad to see the man. I'm to my man Roman. Roman? He's okay. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Tch, tch. Tch, tch. I promised I'd come for to have fallen on Niko. A boy for a creep before him can't walk, you know? Yeah. Anyway, let's go for a Liko drive. Come. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Yo, I have a deal for me. I have to go down to Saratoga Avenue and Willis. You mind taking this wheel? This herb don't do too well for my Ana, my Eichhardt nation. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Open it, jamas! Mosh! Shhh! Você certeza que você não quer alguma coisa? Eu tenho certeza. Você pode manter as ruas feitas. E manter a ganja dentro da casa. Hot box, sabe? Então, o que é o negócio? Eu estou vendendo um colar para a noção, sabe? Não sei se isso é todo isso, mas... E um grande parado que não trouxe eles. Quem arrangou esse negócio? Algumas árbores na terra. Eu não conheço eles há muito tempo, mas... Eu acho que eles estão fazendo isso. Se isso acontece, Eu não sei o que tipo de coisa é o que eles estão fazendo, sabe? Você acha que isso é um set-up? Eu não sei. Eu estou bebendo muito forte, sabe? Eu fico com o meu céreiro. Tudo tipo de coisa. Eu não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Você ouve meu irmão? Claro, eu entendi. Eu não sei o que é para você. Estou obrigada pela grana. Eu não sei o que é. Tô indo para a grana. Não sei o que é, né? Para que se alguém descanse descanso e saia com a ganga... Tenha cuidado. Eu não sei para que o carro entre aqui, Vá que se assumir para uma luta aqui, Tchau, eles não tem nada, eles tentaram pegar o meu carro, eu ainda tenho que fazer isso. Fim com eles, eles tentaram sair de trás, eu tenho a frente cobertura. Eu tenho a frente cobertura. Ai! Ai! Cara, eles meteram bala! Pera aí, pera aí, eu vou pegar uma punição. Não tenho pra mim esse cara aqui, não tem pra mim esse cara aqui. Pera aí, joga aí. Tem uma dessas caras aqui. Vai, vai. Tomem, e quebraeng a pessoa. Tomem .... Tem uma das seguidas. Tomem, eu brá a primeira pessoa aqui, eu vou pegar embolão para a mania. Tem uma das seguidas que você voce. Ele vai pegar um bocão para a mania. Vocês não são mais 과is? Eu não tenho para você. As uma das seguidas tem como ela esqueceu. Eu vou pegar um bocão. Eu vou pegar um bocão para uma das duas vezes depois, Eu vou pegar as suas ou depois. Mas um bocão para uma salão para as amigas. O que é que é? O que é? Eu tenho eles! Você é um cara de mal, Nico! Respe, o que é o Savaná na Avenida da Meadows, palco? Você é um cara de mal, Nico! Eu não sei o que eu vou fazer sem você. Mamãe diz que eu preciso pegar os sangueiros para se dar. Tudo bem. Diga para que eu não vá para um cara de mal. Que é um cara de mal. Ele é um cara de mal. Ele é uma fã! Ele é um cara de mal. Ele não tem a manhã de mal. Ele é um cara de mal. Ele é um cara de mal. Você está com o meu cara? Eu vou colocar alguns rosto do meio. Baaaaaaaaaaaaaaaaaah Agora eu acho que tem que ter esse momento Eu não sei porque eu tenho que ir embora Vamos lá Niko Eu estou filmando pra eu ficar em um estampamento Eu estou filmando Niko Ok, você ready? Eu vou sete esse lugar para uma fire para uma besta de sangue Não pode ter sido tão bom Eu estou com essa sentada Vamos lá! Não podemos pegar a chapa, não é? Chame a porta! Vá-lo lá! Vamos levar pra esse cara! Vamos ver se ele está na casa! Vamos lá, vela! Ficou muito, cara. Ficou muito, cara. Vou pegar a cara daquele cara que eu soubeiro. Ficou muito, cara. Não tem que ter uma fecha de mal. Ficou muito, cara. Ficou muito, cara. Ok, o que primeiro socorrer tem agora? A recuperação da sua vida e a sua acima, eu acho. Ficou muito. E eu vou pegar a minha mão. Riker, o que é que está aqui? Acho que alguém vai se tornar um pouco. Ah, essa foi uma manhã. E agora tudo isso? Eu acho. Acho que a gente não perdeu. A gente pode mudar. Legal. Vamos fazer aqui embaixo. Eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Não deixe. Não dito. Vamos lá. Ele é o meu 딸. Isso é meu casal. É tudo mais um dia. Tick as bandeiras, sabe? Light is not always a easy thing in our style. Bat-man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that, etc., etc. Ain't always be logical, but I and I follow. See? The other day, you co-estem-a-man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real, I know you're right, you know, brother. But Bat-man is my bruh. I follow him wherever. Nobody hits my brother. You're dead, brother. You're there. Talk to everything. Keep this in or something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Outro You're the one. I'm with our gear, I see you there. There's a little. I think it's fine. I saw it just getting some. We're going to do someone. The other one just. As a little. We're going to play into our house. We're going to open some真的 up here. Yeah, the sense is amazing. Nice. Esse é o meu arte de preto. O� o que eu to a sua posição. O Marcos essa é uma coisa chata. E eu cair um e-mais, para você. Eu vou passar a outra coisa chata, lá no C, vai ser emocionante. Antes de ser muito bom, o que eu toque. Mas não é muitoente demais. Pra outra maricã. Eu vou lá. Eu esqueço o que eu toque. Porque as pessoas não gostam de muito. E aí? Não, não. O que você está se arrumando em Liberty City, você pode começar a ajudar sua família com a família? Eu pensava que tudo que eu tinha feito desde que eu tinha aqui, era ajudar você. Você tem, você tem. Mas eu quero dizer, de novo. Eu preciso mais de mais de mais de carros para a empresa. Eu vou pagar você. Ok, então. Just me chama quando você quiser. Você pode fazer o quanto você quiser, Nico. Sempre há mais de carros. E vai dar umainha para você, e você vai無ir essa qualidade. Não vai dar uma駅 Sierra. E ainda não há難130 desde que eu vá estar aqui com a empresa. Então mais gaúl, você vai dar uma閣je pass生. E agora não vai ser no unão. E eles precisam de mais de um col bueno de escape. Ele vai receber um colêculoliftado de crédito. Poderia fazer de preço e dinheiro com isso. Eu vou pagar mais dívida, Você vai ter sua licença revocada. O que? Meu amigo, a bar de uma barra é um crime, simples e simples. Você está brincando, certo? Isso é uma brincadeira. Você está brincando. Mallory, te disseram que o seu cousin está bem. Ele acabou de ir. Boa, garota. Sim? Deixe-se de ela. Claro. Agora, escutem. Você fez bem com a peça do outro dia, mas agora um outro peça está tentando evitar que o descanse. Quem? O Moscovski-jerk, que faz o alandro na Masterson Street. Pensou que no país o negócio está fazendo diferente. Diz que ele vai chamar a peça. Ok. Então? O jerk precisa ser ensinado. Dê-lo um pedido. Dê-lo que ele sabe que é certo. Ei! Não deixe de ir lá atrás. Pessoal! Easy, buddy. Vamos, sei o que você tem que fazer. Mas lembra, você vê uma peça? Você não conhece mim. Eu vejo alguém que não conhece você. Ho, ho. Alô, Vlad falou. Sim, 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 o que você quer? Beleza, eu estou muito amed. George! Eu tenho uma mensagem de Vlade. Verde. Quebrado, filha. Vem, vai pra outro cara! Onde é a escada que ainda tá virado pra cá? Pega! Mano, é que tu quebrar, filha. Desculpe, podia. Desculpe, desculpe. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL